Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem gente? Espero que bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre o que está acontecendo na Europa. Começou basicamente ali Holanda, Alemanha, agora na França, já está faltando alimentos em algumas regiões, né? E eu vou te falar um dos grandes objetivos por trás disso, né? A fome. Vamos falar sobre isso, um tema muito importante. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? E no final desse vídeo eu tenho um recado aqui muito importante pra você, tá bom? Hoje nós estamos dando uma verdadeira volta ao mundo e muitas pessoas questionam como é que estamos fazendo isso. Então eu quero te ensinar o caminho de como eu vim mudando a minha vida através da internet. Então fica até o final. Bom, olha só gente, tem muitas delongas aqui. Eu quero mostrar aqui pra vocês o que é que está acontecendo. Uma verdadeira revolução. Eu falei pra vocês que em determinado momento o povo, ele de tão pressionado, pressionado, vai acabar explodindo, né? E nós estamos vendo o que? Uma explosão aqui, outra ali. Aí o Estado vem com medidas draconianas contra. Aí as pessoas recuam um pouco, só que vai ter um momento que não vai acontecer recuo. Vocês lembram do Canadá? Os caminhoneiros, tudo aquilo que aconteceu, como eles recuaram? Quando o Trudeau, adotando medidas ditatoriais, fez o quê? Bloqueou a conta dessas pessoas. Então imagine o tempo do digital, que está ficando cada vez mais, né? Vai ser fatalmente. O mundo vai caminhando pra esse tempo da moeda digital. Imagine como esses caras vão ter tanto poder nas mãos, né? O Estado. Ó, esses caras aqui estão fazendo isso e isso. Precisamos bloquear seus meios, né? Suas contas, etc. Acabou. Então, o que vem acontecendo é que, em nome, né? Que eles estão usando a questão da mudança climática, que eles vêm batendo nessa tecla há um bom tempo, porque antes era buraco da camada de ozônio, depois aquecimento global, depois virou mudanças climáticas, né? Não que o clima não esteja perturbado, mas preste bem atenção. Não é como o político vem falando. O político vem toda hora fazer discurso. Não, porque há um consenso. Não, consenso não tem. Ah, porque precisamos salvar. Quando o político vem falar que tem que salvar alguma coisa, gente, coloque os dois pés atrás, tá certo? E aí, muitas medidas vêm sendo tomadas contra os fazendeiros, né? Contra os agricultores, incentivos cortados. Você vê discursos, gente, de pessoas em órgãos aí, ditos importantes, falando contra o agro, falando contra o agronegócio, falando contra os produtores dos alimentos. É por isso que a Bíblia nos alerta sobre, e haverá fomes. Fomes no plural, a Bíblia diz ali. Nosso Senhor diz no plural. Mestre, que sinais haverá do fim da sua vinda? Fomes, ele fala. Fora outras tantas passagens que falam sobre fome, mas muitos poderiam ser evitados, mas vêm sendo causados. Veja aqui, ó. Alguns países mais atingidos pelos protestos foram Alemanha, Itália, Bélgica e França. Esperem-se que os protestos se espalhem para Espanha e Portugal. Na terça-feira, o novo primeiro-ministro francês, o ativista Woke e LGBT, o Gabriel Atal, prometeu aos agricultores fundos de emergência e controles comerciais mais rigorosos sobre produtos estrangeiros para garantir uma concorrência leal nos preços dos produtos agrícolas. No entanto, isso não foi suficiente, uma vez que o Sindicato dos Agricultores da França não ficou impressionado com as pífias concessões oferecidas pelo governo francês. Eles encorajam seus associados a continuar a luta. Vou tirar o som aqui, você vê que os agricultores, o pessoal aí estão indo para as ruas, estão indo em protestas, estão bloqueando várias partes da França, foram para Bruxelas, vou te mostrar já já, estão indo contra a União Europeia, tudo que a União Europeia vem fazendo e o que vai acarretar logo de cara já um grande impacto na produção de alimento, tá bom? Na distribuição também, e você já vê que tem vários mercados que estão com produtos já em falta, né? Agora, por que tais medidas em nome do clima vêm sendo tomadas, gente? Sabendo que a consequência é a fome. Então, você, primeiro, limitando a produção, consequência, diminuição do alimento. E você induz o quê? Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui. Vocês lembram daquela questão do carnudinho de plástico, o carnudinho de papel? O carnudinho de plástico estava acabando a patente, veio toda aquela narrativa do carnudinho de papel, você precisa usar, olha o mundo, etc. Bom, um exemplo rápido, uma analogia bobinha aqui para a gente entender. Agora, nós estamos vendo o quê? Vários tipos de narrativa, vários tipos de comentário nesse sentido da carne. Olha, por que o pum da vaca está poluindo demais? O pum da vaca vai acabar, é o fim dos tempos, vai causar o apocalipse. Precisamos deixar de comer carne, precisamos deixar aí, por causa da vaca. Vamos precisar colocar máscara na vaca. Vocês já viram tudo isso aí, né? Pois é. E o que, em contrapartida, está sendo promovido? Carne de laboratório, cujos donos são esses bilionários que estão por aí, lançando seus laboratórios fazendo carne. Então, vai ser o quê? Produção e massa de carne de laboratório. Quem vai comer aí, né? De carne de laboratório. Então, veja, é sempre assim, gente, o mundo. O mundo é um grande teatro. A gente vive um grande teatro, a gente vive uma matrix, que quando você acorda, você fica assim, sabe? Você fala, cara... E a melhor coisa, quando você acorda, é você falar assim, não, eu preciso viver a minha vida da melhor forma possível, aproveitar esse mundão que Deus nos deu, sabe? É alertar as pessoas que eu puder, meus amigos, parentes, familiares, etc. E, ó, ir desviando de todas essas pegadinhas que levam ao precipício. Porque é sempre assim, quando você precisa empurrar algo, você cria um problema com outro que está atrapalhando. Então, se o objetivo é empurrar a carne de laboratório, eu preciso demonizar a carne normal. A carne normal, bom, a produção, nossa, é o pum da vaca que está fazendo isso daí. Vocês estão entendendo? Não é difícil de entender. Bom, e aí, veja, o que acontece? O caos do bloqueio de tratores franceses pode atingir o abastecimento de alimentos no Reino Unido, alerta órgão comercial britânico, enquanto os agricultores se deslocam para o maior mercado do mundo em Paris e se dirigem aos portos belgas em protestos crescentes contra a União Europeia. Então, os protestos generalizados dos agricultores na França poderão perturbar o abastecimento alimentar no Reino Unido, alertou um importante responsável comercial, à medida que os trabalhadores agrícolas de toda a Europa se juntam aos seus homólogos franceses em manifestações contra o aumento dos custos e importações baratas. Marco Forgione, diretor-geral do Instituto Britânico de Exportação e Comércio Internacional, afirmou, a ação dos agricultores é potencialmente extremamente perturbadora para a Grã-Bretanha, dado o quanto dependemos da União Europeia para produtos frescos nesta altura do ano, mas também dada a atual fragilidade das cadeias de abastecimento global. Para colocar em perspectiva a potencial perturbação, cerca de um terço de todos os alimentos que consumimos no Reino Unido provém da União Europeia. A Grã-Bretanha importa quase metade de seus vegetais frescos e a maior parte das suas frutas, ambos principalmente, da União Europeia. Essas greves poderão interromper o fornecimento de produtos tão necessários, se não forem resolvidas em breve. Concluiu ele. E você vê algumas imagens aqui, algumas fotos, né? O que a polícia fez? Os caras rumando para Paris, rumando para outros lugares. A polícia já foi lá, amando aí das autoridades da França, né? E montou barreiras para que os agricultores não pudessem avançar. Então o país aí está mergulhado em um caos mais uma vez. Gente, a França, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Não sou profeta, nem tenho pretensão em ser. Mas analisando a história, analisando o passado recente, o presente, coisas que vêm acontecendo e alertas que estão sendo dados, a França fatalmente verá uma outra revolução acontecer. Quem viver, verá, tá? Quem viver, verá. É isso que eu digo para vocês. E veja aí, protesto por todos os lugares dos agricultores, que estão sendo o quê? Demonizados. Demonizados. Então os caras que produzem alimento para o mundo são demonizados no Brasil, né? Por uma ala, vocês sabem quem. São demonizados agora na União Europeia e em muitos lugares. Enquanto isso, bilionários, como por exemplo, né? Vamos falar dos Estados Unidos? Bill Gates, por exemplo, ele vem comprando muitas e muitas terras. Então, você vê que... Aqui muitas imagens dos protestos, né? Você vê que enquanto um lado é demonizado, outro lado vai trabalhando para dominar o mercado, né? Aqui você vê, ó, já na França, vários mercados já sem produtos, né? Então, o abastecimento e a produção já estão aí afetados, certo? Olha aí, ó. Então, a gente já consegue ver um reflexo imediato, porque existem consequências de curto, médio e longo prazo. Então, nós já estamos vendo a de curto prazo. A de médio começa a ser pior, de repente já não tem mais nada. Ainda tem algumas coisinhas, mas, ó, vazio, vazio. Daqui a pouco já não tem mais nada em nenhum lugar, tá certo? Mas, quem está provocando tudo isso, deseja sim uma reação dessa, porque já é parte do objetivo, para você poder centralizar essa cadeia de produção e distribuição. Gente, nós estamos num grande jogo, mundo, um teatro que eu falo para vocês, um jogo de xadrez, aonde o povo, seja no campo que for, seja esse campo aí da agricultura, da produção de alimentos, seja no campo eleitoral, político, o povo vem lutando contra um inimigo que não tem rosto, que apenas os seus representantes são vistos. Que quem? Os políticos, os seus controlados, tá? Então, já é assim. Olha aí, ó. Mais imagens da França, olha como que está, né? Fora que a Alemanha continua. E, detalhe, você não vê o quê? Você não vê a grande mídia dar ênfase a isso. Por quê? Se der, vai alertar, outros entrarão também nisso e assim vai, né? Tá aí, ó. Eles jogando, eles jogaram esterco, gente, nos lugares, locais públicos, levaram feno, fizeram de tudo já os franceses, os alemães. Holandeses, né? Pessoas aí estão fazendo, olha lá, ó. Mais aí, ó. E lá em Bruxelas, né? Olha lá, protesto de agricultores, ó. Protestos de agricultores finalmente chegou no parlamento europeu nesta quinta-feira. Bruxelas foi cercada pelos agricultores que estão fartos da agenda globalista que insiste na teoria da emissão humana de CO2. As evidências que contradizem o apocalipse climático são abundantes e esmagadoras, né? Bom, os agricultores estão cansados de seguir uma agenda feita por burocratas que não foram eleitos pelo povo e que determinam leis liberticidas, causando uma catástrofe global. Os agricultores chegaram à capital belga no dia em que a cidade recebe os 27 líderes da União Europeia para o encontro. O imenso movimento de agricultores franceses, alemães, belgas e italianos contra as novas regras da União Europeia que visam reduzir de forma flagrante a produção de alimentos mal chega nos veículos de comunicação. Obviamente, a mídia tem que esconder o projeto nefasto contra os agricultores. Texto da Karina Michelin. O alimento de verdade da terra será trazido a preços exorbitantes acessíveis apenas aos ricos. Eles continuarão se alimentando, enquanto o resto da população receberá alimentos defendidos por Bill Gates como limpos, entre aspas. Você sabe que alimentos são esses? Insetos, carne sintética e verduras OGM. Enquanto isso, Bill Gates se torna o maior agricultor do mundo e Mark Zuckerberg, o maior produtor de carne fictícia, né? Vou chamar assim. Mas uma teoria de conspiração se torna realidade. Veja, há quanto tempo eu venho falando, gente, sobre esse tempo que chegaria da carne sintética, do comer inseto. Vocês são testemunhas. Eu venho avisando que esse tempo chegou. Já estão aí propagandeando para tudo quanto é lado. Então, para você empurrar essa agenda, você precisa fazer o quê? Porque você precisa destruir e demonizar o outro lado. Olha aí os protestos lá. Levaram todo tipo de coisa, jogaram lá. Esterco, feno, estão levando tudo. E aí a polícia combatendo com água, né? Num frio lascado, jogando água neles. Olha lá, jogando água no fogo que foi colocado ali também. Olha aí. Aqui mais protestos, ó. Lá em Bruxelas, né? Então, com certeza, nesse encontro de líderes da União Europeia, o cardápio vai ser gostoso. Vai ter carne, vai ter vinho, vai ter tudo do bom e do melhor. Produzido por quem? Pelo agricultor. Enquanto isso, eles vão sendo demonizados, né? E vão sendo tratados como bandidos para tentar fazer o quê? Olha, vocês são os causadores, né? Está causando a emergência no mundo. A emergência no clima. Vocês vão parar com a alta produção de alimentos, por isso e aquilo. Essa é a narrativa, tá? E tá lá, né? Então, os grandes protestos acontecendo. Esse é o líder da Hungria, né? Se não me engano, o Vitor Orbán. Ele é um cara do bem, esse cara aí. E que vem sendo demonizado pela União Europeia por seu posicionamento contra um monte de coisa que eles vêm fazendo, né? Então, é um cara aliado aí das pessoas do bem, tá? Por enquanto, né? Porque a gente não pode sair confiando cegamente em ninguém. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Para você já ter ideia, né? E eu falo para você, gente. Se o povo não se levantar contra as medidas tiranas de pessoas que estão no submundo controlando os políticos, né? Fatalmente serão conduzidos aí a serem totalmente controlados. E quando acordar, vai falar Caramba, eu estou comendo inseto. Eu mal tenho água. Eu mal tenho alimentação. Eu não posso nem usar o carro. Eu não posso viajar mais. Estou numa cidade de 15 minutos, né? Preso aqui porque eu não posso sair. Esse é o futuro que os burocratas desejam para a grande massa. O tempo é hoje. E está ficando cada vez mais curto. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu like. Se inscreva no canal. E agora eu queria deixar um recado aqui com vocês. Muito importante. Presta atenção. Vocês sabiam que agora, no começo deste ano, é possível ganhar em dólar, mesmo estando no Brasil? E ó, não precisa falar inglês. Usando apenas o seu celular ou um computador. Dá uma olhada na nossa aluna Ana Oliveira. Ela trancou a faculdade de enfermagem e decidiu começar neste mercado que eu sempre falo aqui para vocês. A Ana faturou 2 mil dólares em apenas um mês. E como você sabe, o dólar está valendo quase que 5 vezes o real. Se você quer saber como é que eu faço para ganhar em dólar, mesmo estando no Brasil ou em qualquer parte do mundo como hoje, meu amigo Thiago Gomes vai deixar um treinamento gratuito na descrição aqui do vídeo. Primeiro link. Que é focado em ganhar dinheiro em dólar. Se quiser, aproveite esta oportunidade para fazer o seu ano de 2024 realmente um ano novo. Bem, recado dado. Aproveite esta oportunidade, gente, que vem mudando a minha vida e pode mudar a sua também. Só depende de você, tá bom? Primeiro link na descrição. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.